Fala pessoal, tudo bem? Ó, tô aqui pra dar um recado rápido. É pra falar do nosso workshop que vai acontecer dia 4 do 6 em São Paulo Capital. Tem muita gente que pediu pra gente, pô Rodrigo, faz curso aqui em São Paulo Capital, você tem público pra esse e tal. A gente decidiu montar então e a gente não montou um só não. Na verdade, a gente vai fazer uma estrutura com vários workshops ao longo do ano lá em São Paulo Capital. Esse primeiro do dia 4 é bem interessante porque ele é como conta um pouco do estilo vinhos de bicicleta de se fazer degustação. Tem muita gente que me pergunta, pô Rodrigo, mas é pra iniciante? É pra quem já tá caminhado no mundo do vinho? Na verdade, esse primeiro do dia 4 é justamente pra todo esse público que quer aprender com a gente. Tanto iniciante como quem já tem um pouco de bagagem no mundo dos vinhos. Porque é lógico que o mundo dos vinhos tem muita informação, tem várias instituições de ensino. Então, nesse primeiro encontro que a gente vai ter em São Paulo, eu vou contar justamente o estilo vinhos de bicicleta. A gente vai falar de algumas histórias da nossa casa. A gente vai ensinar técnicas de degustação que eu, pessoalmente, como sommelier, gosto de usar. Vão ser dicas de harmonização. Então, assim, é um workshop que seria a porta de entrada, né? É o estilo de ensino sobre vinhos à lá vinhos de bicicleta, né? No jeitão, sommelier Rodrigo Ferraz. Então, vamos lá tomar um vinho comigo, dia 4 do 6, em São Paulo. Vai ser no Rascal Itaim. É uma terça-feira à noite. Todos os detalhes desse workshop de inscrição estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, é só você, se você tiver interesse nisso, é só se inscrever. Tem nossa coordenadora de cursos em São Paulo, que é a Helen Gusmão. O contato dela está aí também. Se tiver mais dúvidas, né? Quiser fazer sua inscrição diretamente com ela. E é isso aí. Espero vocês até lá para o nosso primeiro de muitos, eu espero, workshops sobre vinhos em São Paulo, capital. Vai ser um prazer estar aí beber um vinho com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história. Até lá! E aí E aí